E aí galera, meu nome é Guilherme Maurício, mais conhecido como Dima. Atualmente tive uma lesão de tornozelo, onde houve uma torção e uma fratura no ossinho da canela. A gente tava na sessão lá, bombando, querendo voltar a manobra, sempre naquela de que é a última, é a última. E na última, aconteceu o que aconteceu. Tava empolgado na sessão, lá filmando, fazendo as fotos. E aconteceu isso daí, infelizmente. Eu fiquei 30 dias com a perna com uma tala, andando só de muleta, sem poder colocar o pé no chão. Mas agora 15 dias de bota e conciliando com a fisioterapia de mais um mês. As sessões de fisioterapia estão sendo bem puxadas, mas estão melhorando bastante o meu pé, dando bastante mobilidade pra ele, bastante força pra perna. O quanto mais eu exercitar, vai ficar cada vez melhor pra poder voltar 100% a andar de skate, sem nenhuma sequela. De retorno a sua raiz. Olá, pra somar, viajar, vou cantar, liberdade pra calma. Porque treinando, tio, não é fácil, eu sei. Vi nos becos, viela das quedas, onde passei. Agradeço a Deus e ao som, me mantendo sempre firmão na neurose. Do que ter mão embaçado, minha mente a milhão. Por onde brilha a lua, me guia na madrugada. Fria, proteção divina, minha filha. Como aconteceu isso, a gente acabou juntando o material que já tinha e lançando o promo na net. Acredito eu que teve uma aceitação da hora aí, pela galera, pelos amigos, pelas lojas. E tô colhendo alguns bons frutos já, pequenos, mas uns frutos bons aí a partir desse vídeo. Nesse tempo aí, agora já deve ter dado mais ou menos uns 50 dias sem andar de skate. Foi sempre, tava sempre colando junto na sessão da pista piscária, de muleta, com a perna suada. Tentando passar uma energia boa pra quem tava no rolê. Sempre vendo muito vídeo na internet, conseguindo as notícias do que tava rolando. Eu espero que ninguém precise passar por isso daí, porque quem ama esporte mesmo, skate, estilo de vida, sabe o quanto é complicado ficar sem andar de skate aí por um bom tempo. E é isso aí, mano. Tá sempre focado pra não se machucar. Quanto mais foco, mais determinação. E quem um dia aí passar por essa situação, o negócio é ter paciência, fé em Deus. E é isso aí, mano. Então eu queria agradecer aos camaradas aí que colaram junto, chegaram aí na goma, mano. Fortalecendo, me levavam pros rolês juntos aí, quando eu tava de muleta. Tava sempre poder colocar o pé no chão, a galera chegava aí, fazia a barca, ia pros campeonatos. Galera da loja da Movimento City West, tava sempre junto aí, ajudando na lesão aí. Sempre colava lá, ficava com uma ideia e gravava a tampa. Isso aí, um abraço pra geral e se puderem conferir a promo, que ficou bacana, né, mano. Tchau. 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 Tchau.